Se ofereceu pra mim, qual que é a parada? Aí novinha, tu não sabe de nada A sua amiga, que arrumou o esquema Mas tu não sabe, qual que é o problema Mas tu não sabe, qual que é o problema A sua amiga eu já comi A sua prima eu já comi Aí novinha, falta tu sentar Tu sentar, tu sentar aqui A sua inimiga eu já comi A sua M.A. eu já comi Aí novinha, falta tu sentar aqui A sua inimiga eu já comi A sua M.A. eu já comi Aí novinha, falta tu sentar aqui Aí novinha, falta tu sentar aqui Aí novinha, falta tu sentar aqui Não sou garanhão, não sou pegador, não sou galã, mas em mim tu gamô Não sou garanhão, não sou pegador, não sou galã, mas em mim tu gamô A sua amiga eu já comi, a sua prima eu já comi Aí novinha, falta tu sentar aqui A sua inimiga eu já comi, a sua M.A. eu já comi Aí novinha, falta tu sentar aqui Se ofereceu pra mim, qual que é a parada Aí novinha, tu não sabe de nada A sua amiga, que arrumou o esquema Mas tu não sabe, qual que é o problema Mas tu não sabe, qual que é o problema A sua amiga eu já comi, a sua prima eu já comi Aí novinha, falta tu sentar, tu sentar, tu sentar aqui Não sou garanhão, não sou pegador, não sou galã, mas em mim tu gamô Não sou garanhão, não sou garanhão, não sou garanhão, não sou garanhão Não sou garanhão, não sou pegador, não sou galã, mas em mim tu gamô A sua amiga eu já comi, a sua prima eu já comi Aí novinha, falta tu sentar aqui A sua inimiga eu já comi, a sua M.A. eu já comi Aí novinha, falta tu sentar aqui